Últimos dias para você aproveitar a grande oportunidade que a Guaporé está oferecendo. Eles vão fazer a troca do showroom das lojas do Taquarau e da Norte Sul. Por isso você vai comprar móveis planejados e convencionais com excelentes preços, né Fernandes? Exatamente. Todos os ambientes aqui da loja Norte Sul, onde a gente está hoje, e da loja Taquarau, eu estou fazendo tudo abaixo do custo. Tem produto que chega até 60% de desconto e esse preço você ainda pode dividir em 10 vezes. Então, toda a linha de móveis planejados italiana do showroom da Guaporé, toda a parte de móveis convencionais, sala de jantar, buffet, rack, você vai conseguir comprar com até 60% de desconto e ainda dividido em 10 vezes. E a Guaporé trabalha com o Italinia, que é uma das melhores marcas do mercado. Você vê aí pelas imagens, são ambientes belíssimos e ainda tem uma promoção, né Fernandes? Exatamente. Presente. Compras novas você vai poder pagar toda a parte de móveis planejados em até 24 vezes, ou seja, o melhor preço à vista que você achar em Campinas, esse preço divida em 24 vezes, tá? E você ainda leva presente, acima de 10 mil reais em qualquer compra você leva o Cocktop de bancada, acima de 20 mil você leva o fone elétrico de embutir e acima de 30 mil você leva os dois de presente. E é realmente presente, não está incluindo o seu orçamento, tá? Então aproveite, é realmente uma grande oportunidade para você, imperdível, corra, viu? E as lojas que participam da promoção? Aqui na Norte Sul, no número 282 e no Taquarau, na Monsenhor Jorimão Bajo, bem próximo ao Liceu, tá? Lembrando que isso é um showroom dessas duas lojas, com até 60% de desconto e você ainda vai pagar em 10 vezes iguais, sem juros nenhum. E a Guaporé tem muito mais para você. Aliás, você que está construindo ou reformando, vamos conhecer a parte dos revestimentos. Vai lá. Qualidade, beleza e bom gosto aí para a sua obra, com preços acessíveis. São pisos, mosaicos, pastilhas, peças exclusivas também, né Fernandes? Exatamente, uma variedade muito grande, né? A Guaporé realmente tem vários fabricantes e você tem ainda uma pessoa para te dar suporte, para te ajudar a coordenar tudo isso. Lembrando que a Guaporé também é uma revenda exclusiva a DECA, que você tem tudo para a pronta entrega e a grande vantagem é que você tem peças exclusivas, peças assinadas que normalmente você não encontra no mercado. Então aqui na Guaporé, além de você ter o melhor preço e a melhor forma de pagamento, também tem toda essa parte de consultoria que vai te ajudar a coordenar entre todos os produtos. Realmente a Guaporé facilita a sua vida porque você encontra tudo em um único local. Tem piso laminado também, persianas... Papel de parede do mundo inteiro, toda a parte de cortina e todo. Toda a parte de carpete, piso vinílico, realmente é a maior loja do mercado em termos de variedade, tá? Tudo para decorar e revestir sua casa você encontra aqui na Guaporé. E uma grande vantagem é que você pode revestir e decorar sua casa inteira e você pode pagar em até 96 vezes pelo Construcar da Caixa, tá? Você não precisa ser com a agência da Caixa, você não precisa ir até uma agência da Caixa, você faz seu consultar aqui na Guaporé. E mais, a credibilidade de uma empresa que está no mercado há mais de 32 anos. Então aproveite, vamos reforçar os endereços das lojas. Todos os endereços e telefones no site que é guaporépiso.com.br. Guaporé, o Fernandes espera por você. Corre pra cá. Vai pra cá.